Platinum, você tá bom Platinum Novis que começando aqui mais um vídeo galera, olha só, tô jogando um novo servidorzinho aqui galera, aquele servidor modo civilização, tá, batalha modo sangrento, alguma coisa assim, enfim, Dropa, é como se fosse um Glod, só que você não sobe nível, tá, você tem que ficar aprendendo essas fórmulas, Dropa, todas as fórmulas que você achar, você vai aprendendo, e aí conforme você aprende as fórmulas, você vai subindo o seu nível ali, tá, a sua pontuação. Ó, ali eu tô com 10.90%, e cada vez que você vai subindo aquele nível ali Platinum, você vai ganhando aquelas recompensas ali, tá, então no começo do servidor ali, você entra no servidor, você já ganha uma fama logo do começo, e as fórmulas, você não aprende as fórmulas normal, tá galera, você vai aprender todas as fórmulas do jogo na bancada, tá bom, algumas coisas que não tem na bancada que você vai aprender fora, por exemplo, uma mira Red Dot, uma mira 4X, roupa de steel, roupa de osso, você aprende tudo na bancada, tá, Dropa, você não precisa pegar ela e aprender na mesa de esquema, até porque não tem como, tá, é, virando a civilização Platinum, do mesmo jeito, tá, Dropa, tem que esperar virar a civilização pra você começar a fazer sala roxa, dá pra fazer antes, dá, mas só com o máximo que você vai conseguir essa, é, roupa de ferro, coisa que não dá pra você aprender, então não vai compensar muita coisa você fazer, é, sala roxa no começo, tá, Platinum, então a mesma coisa faz aí somente sala de verde e azul no começo, tá, Dropa, e aí depois que virar a civilização, você começa a fazer a sala azul então, quer dizer, a sala roxa, Dropa, pra você começar a pegar a roupa de steel, roupa de titânio, é, o próprio refinador de titânio também, não sei se tem agora na sala, eu acho que é só na, no tanque mesmo, né, Dropa, bom, o ensinadorzinho aqui, galera, eu já fiz a minha base lá, tá, Dropa, lembrando, galera, essa base, ela dá um pouquinho de trabalho pra fabricar, tá, galera, pra fazer essa base de upar, você tem que fazer e upando aos poucos, tá, e essa base que eu tô usando aqui, Dropa, é aquela base que eu falei pra vocês que eu postei o vídeo antes aí, tá, então se você não assistiu o vídeo da construção, passo a passo da base, é essa base que eu tô usando aqui, Dropa, vou deixar o link na descrição do vídeo aí, Platinola, então se você não assistiu o vídeo, corre lá e assiste pra você saber como que faz essa base que eu tô usando aqui, tá bom? Como eu falei pra você, galera, esse servidor aqui, Dropa, não adianta você ficar farmando muito também no começo, porque ele é um modo totalmente diferente, é totalmente diferente, ele é como se fosse um blog, só que aqui você não aprende as formas, como eu falei pra vocês, é, raidar, não tem como você raidar no começo do servidor, a não ser, não dá pra você aprender a bomba óleo, tá, Dropa, no começo do servidor, como todo mundo, a gente faz no outro servidor oficial, por exemplo, é, aqui você tem que aprender as formas na bancada, tá, Dropa, e as formas vai liberando conforme vai subindo a civilização, são três civilizações, tá, a civilização primitiva, a moderna e a outra lá que eu não sei qual que é, a avançada, né, que é onde fica a bancada avançada, Dropa, mas enfim, Platinola, aqui você consegue fabricar todas as coisas, tá, galera, ó, aqui a base tá pronta já, tá, Dropa, eu já fiz ela, é, como falei pra vocês, eu mostrei fazendo ela aqui, construindo, porque ela demora um pouquinho mais pra fabricar, tá, galera, é uma base meio complicada de fazer, enfim, ela é três tetos, tá, galera, são seis tetos, na verdade, então é uma base de seis tetos e seis paredes, Dropa, então se o cara raidar pelo teto, é seis paredes, é teto, se o cara raidar pelas paredes, são seis paredes, tá bom, então vai dar na mesa, tá, galera, aqui, e lá embaixo, né, Dropa, eu coloco o loot mais importante da base, aqui em cima eu coloco o loot mais, aí, galera, tá vendo, ó, você não consegue ocupar, ó, então assim, galera, você não consegue raidar no começo com bomba óleo, a não ser que você faça a sala de cartão, ache bomba óleo, resgate a sua ali da missão diária, né, do Platinola, que aí você consegue raidar com essas bomba óleo, mas você não consegue fabricar bomba óleo, tá, Dropa, somente as que você achar mesmo, a fama, o que que eu já resgatei, como eu falei pra vocês, ó, você junta as formulazinhas lá, você sobe o nível e ganha a fama de graça, tá, galera, lembrando, Dropa, mais pra frente, você vai rodando a bancada, você aprende automaticamente a fama, é, semi-automática, doze de dois canos, doze de um cano, enfim, você aprende essas armas aí tudo, tá, Dropa, SMG, roupa de fé, roupa de estilo, tudo você aprende na bancada ali, automaticamente, vai, Platin, tô aqui, velho, 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 bosta, Platin, já tomou seu banzinho hoje, Platin Oviski, hein, Platin, bom, hoje eu vou começar aí o Projetivo, né, Dropa, eu já tô com sardade já do Projetivo, né, nem saudade, é sardade, né, Dropa, parece que o jogo atualizou de novo, né, Dropa, tava com, depois da atualização, parece que tava com um problema aí do servidor, né, eu não cheguei a jogar depois da atualização, mas disser que parece que tava com um problema do servidor caindo, né, Dropa, o servidor saindo do jogo automaticamente, mas agora parece que já atualizou de novo e já arrumaram, né, então vamos lá conferir, né, Dropa, o que eu tô esperando muito, galera, é a respeito aí do mapa novo, né, Dropa, eu tô esperando, eu quero muito que venha logo esse mapa novo, Dropa, aquele mapa lá, galera, é meio complicado, né, todo jogo é assim, né, Dropa, quando começa, é um mapa meio esquisito, né, todo bugado e sem falar das construções, né, galera, é difícil você achar um lugar naquele mapa lá que dê pra você construir, né, Dropa, uma base, um lugar plano, né, é meio complicado, né, Platinosa, mas fazer o que, né, própria vida, né, bem, então, galera, esse servidor aqui, você vai começar ele de um jeito um pouco diferente, tá, Platinosa, como que você vai começar, ao invés, você vai, como eu falei, galera, a respeito de outro servidor, você vai fazer totalmente ao contrário, outro servidor, você foca na sua base, não é, pois é, aqui você não precisa focar na base, porque você não consegue raidar, Platinosa, tá bom, a não ser que você tenha bomba-olha e jogue em 50 pessoas e cada um resgata uma bomba-olha e tem 50 bomba-olha, né, resgata aquela bomba-olha da missãozinha diária que você faz ali. Mas, enfim, Platinosa, então, aqui nesse servidor, você não precisa focar na base no começo, tá, aqui, no outro servidor oficial, Dropa, o que você faz? Você foca na sua base e aí, depois, você começa a raidar, focar no loot de raid, esse tipo de coisa, começa a raidar pra fazer o levantamento de loot e, por último, você começa a fazer saldo de cartão, né, Platinosa, pra você começar a avançar o seu loot também, pra você ter o loot mais avançado, o loot mais importante, né. Porém, aqui, Platinosa, é a primeira coisa que você vai fazer, é chegar no seu, é, fazer um jarvãozinho onde vai ser sua base ali só, isso nem para em nada, tá, pode upar, obviamente, né, Platinosa, pra você não tomar, não coloca só uma parede também, tá, porque senão, se você colocar uma parede, o cara vai bugar mil ali, vai ver onde tá seu loot e vai raidar ali direto pro seu loot, tá, dá pra raidar com marreta, tá, não tem como você fabricar bomba-olha, mas tem como você conseguir bomba-olha, como eu falei pra você, através de sala de cartão, marreta também, né, tem aquelas marretas que você acha na rua, nas caixas, enfim, Platinosa, você chega no servidor, faz sua base de pedra, não tem como você upar pra ferro, né, nem você queira, e aí, Platinosa, você vai fazer o que? A última coisa que você faz em outro tipo de servidor, aqui vai ser a primeira coisa que você faz, você vai começar a fazer sala de cartão, Platinosa, lembrando, somente sala verde e azul, tá, sala roxa você não faz enquanto não virar civilização, o certo é você fazer 24 horas depois que o servidor iniciou, tá, troca, no caso, o servidor vai virar a civilização e eu ainda não vou fazer sala de cartão roxo, tá, eu vou deixar pra fazer depois, quando der, por exemplo, o servidor começa 1 hora da tarde, tá, servidor BR, pra quem não sabe, ele inicia exatamente 1 hora da tarde, né, troca, porém, Platina, quando der no outro dia 1 hora da tarde, quando iniciar outro servidor, o servidor que você tava, ele já vai virar a trade zone, né, no caso, se for um servidor é blood, fúria ou padrão, aqui, por exemplo, ele não tem a trade zone, tá, Platina, aqui você não consegue a trade zone, troca, ela nem aparece no mapa aqui pra gente, tá, você pode entrar lá, normal, porém, não ganha a trade zone, Platina, então, Platina, tudo o loot que você conseguir, você tem que achar na sala de cartão, então, chega no servidor, faz o seu javuzinho e começa a fazer sala de cartão, porém, exceto a sala roxa, tá, Platina, então, você vai juntar o máximo, galera, o máximo de cartão roxo possível, o máximo de cartão roxo possível, vai juntar na sua base, ele encheu um baú só de cartão roxo e quando virar a civilização, então, é, der uma, ouve uma hora da tarde do outro dia, você começa a sair sala de cartão, Platina, aí você vai achar roxo de alta, você vai achar dinamite, tá, você vai achar bazuca, é, arma boa, né, que é fulvio, esse tipo de coisa e roupa de chute, você vai começar a achar também, porém, Platina, na roxo de alta, por exemplo, você não consegue aprender, tá, só depois que a civilização ficar avançada, na civilização primitiva, galera, vai liberar, é, a primeira civilização vai liberar pra gente a bomba óleo pra gente aprender, tá, então, a gente vai aprender automaticamente na bancada, na civilização intermediária, que é a, a segunda civilização, vai liberar a dinamite, tá, então, você vai aprender dinamite automaticamente, só que a C4, esse loot mais forte, que troca, você vai conseguir aprender ele só na última civilização, o que demora muito, vai praticamente uns dois dias, tá, troca, então, é por isso que esse servidor é muito bom de você jogar solo, porque solo, galera, demora muito pra conseguir o loot em risco, em risco aí de um clã, né, por exemplo, e outra coisa também, galera, esse servidor aqui, tropa, vai ter muita treta, viu, galera, muita treta aí, solo versus clã, bem, que você já sabe, né, tropa, bateu de frente com o alfa, bem, pode ser o clã que for, vai cair, bem, vai pro chão, Platin, se inscreve no canal se você não for inscrito pra Tinovski, deixa seu like no vídeo aí, bem, e ativa o sininho, viu, porque esse servidor aqui, galera, vai ter muita treta, eu já vou começar o servidor do começo ao fim já só com treta, tropa, galera, voltei pra base aqui correndo, tropa, porque já vai virar civilização, ó lá, ó, tá 98%, já tô até fabricando pólvora aqui, tropa, como eu falei pra você, ó, vou ganhar com as 150 de steel também, aqui eu sempre logro em duas, três contas, tá, tropa, pra pegar o steel, então eu faço a... eu fico farmando rua ali com as três contas, ó, não dá pra você upar ainda, tá, galera, na hora que virar a civilização aqui, ó, aí você vai ter que upar a bancada, aí upou a bancada, a bancada fica avançada e aí você já consegue upar sua base pra ferro, tá, outra coisa, no começo do servidor, na primeira civilização, civilização, não adianta você pegar nada pra triturar e pegar steel, tropa, porque você não pega steel, tá, ó aí, ó, virou civilização, boa, civilização industrial, é a segunda civilização, tá, pratinha? Vambora, galera, vamos começar a aprender as fórmulas, acelera, acelera, vambora, aprendi a primeira, e vai, tropa, conforme você vai aprendendo as fórmulas aqui, ó, como eu falei pra vocês, é aqui que você vai aprender as fórmulas, tá, tropa? Esse modo do servidor é desse jeito, tá? Bem diferente dos outros modos, e é um modo bem legal, viu, galera, já vou upar minha base, ó, se você demorar um pouquinho aqui, galera, você já toma o famoso, os caras ficam igual eu ali, tropa, e se os caras é mais rápido do que eu ainda, não sei como que eles conseguem fazer isso tão rápido, eu acho que um fica aprendendo as fórmulas, enquanto o outro já vai fabricando o loot de raid, pra poder raidar, porque não tem lógica, quando eu termino de upar minha base, o cara já chega na base correndo pra raidar, porque a galera sabe, né, tropa, como demora um pouquinho pra virar civilização, quem joga em clã faz o quê? Entra no servidor, vai lá e enche a base de loot, deixa a base toda de pedra, e aí depois sai do servidor, tropa, só entra depois, né, quando tiver perto de virar civilização. Eu tô aqui com quase 5k de pólvora, então começar a se preparar pra poder raidar, né, tropa? Eu tô usando a mesma base que eu falei pra vocês do vídeo aí, tá, tropa? Lembrando, vou deixar o link do vídeo aí na descrição do vídeo, tá, o vídeo da construção dessa base aqui, tropa. Se você quer fazer essa base aqui também, pra gente, é uma base muito apelona, galera, muito apelona mesmo. Beleza? Já tamo lá, galera, ó, essas formas aqui, como eu já tenho aprendido, eu aprendi na rua, então eu não consigo aprender de volta, né, só que eu deixo ela guardada, tropa, porque quando eu logar na outra conta, eu vou pegar essas formas já aprendendo, né, então ela acaba me ajudando ainda, tropa, uma coisa bem top. Ó, galera, eu tava aqui mexendo no luxo da minha base, tropa, e o cara começou a raidar ali o meu vizinho, ó. Platinho desgraçado, tropa, era o vizinho que eu ia raidar e ele começou a raidar. Falei pra vocês, ó, o tempo de eu aprender a bomba óleo aqui, galera, o tempo de eu aprender as fórmulas, o cara já chegou aqui na base do meu vizinho pra raidar, ó. E eu acho que ele veio pra raidar a minha base, tropa, o problema é que eu demorei demais, né, tropa, pra poder aprender a bomba óleo, só que eu já upei minha base, né, ele pegou e foi no meu vizinho ali, ó. Ó, tá raidando lá, ó. Pula, Cinderelo. Platinho! Ei, Mortandelo! Opa, desgraçado, já me viu, agora eu já era, tropa. Eu esqueci de pegar a roupa. Esqueci de pegar a bandagem também, né. Eu deixo a liberada, a liberada, o meu vizinho, o meu onze, meu Deus do céu, socorro, bem! Oxi. Ai, me acertou atrás da fundação, pra ser desgraçado, é bug, né, bem? Lixe de bug, ah, não, droga! Me lasquei. Eu odeio quando acontece isso, tropa. Ah, galera, outra coisa, aquele negócio, aquele bug, bug não, né, aquele negócio que deu pra mim ali, quando eu vou subir na fundação, você não consegue se mexer, né, tropa? Você não consegue atirar, você não consegue pular, você não consegue fazer nada. Enquanto não terminar de subir na fundação ou cair pra baixo. Essa é a estratégia, tropa, que você usa. Ah, já raidou aqui, ó. Ih, não pegou luxo nenhum. Vazou na braqueada. Platinho, tá com medo, Platinovski? Ah, tinha desgraçado. Vai ter um outro vizinho ali, eu vou raidar ele, tropa. Então, galera, o que acontece? Você faz a sua base baixa, tropa, a fundação baixa, e deixa depois a parte do muro com fundação alta, é isso aí que acontece, tropa. O cara vai subir na sua base, ele fica ali bugado, tropa, porque ele demora um pouquinho pra subir, né? E aí você coloca aquele raçadorzinho de doze, tropa. Essa é a parte que eu falo pra vocês, ó. Exatamente isso que aconteceu comigo, é o que eu falo pra você, galera, que é a estratégia do muro com a fundação alta, tá, tropa? Que é pra você, enquanto o cara vai subir na fundação, dá aquele bugzinho, né, aquele atrasozinho do cara ficar subindo na fundação, aquele tipo de coisa ali. Aí o cara acaba morrendo com o raçador, né, tropa? Porque ele dá de cara com o raçador de doze, né? Vai, galera, agora eu vou começar a fazer sala azul e roxa já, tropa. Porque já virou a civilização, né, galera? Confei pra vocês, já deu uma hora da tarde, então já iniciou o servidor e já... Ah, a forma dessa busquete eu tenho que levar, tropa. Na outra conta, acho que conta com a mofoca também, né? Vou deixar uma caixa pra trás ali. Ó o gordão aí. Ah, guardou! Ó o gordão desgraçado. Poxa, eu passei ali, tropa, ele não quis me matar, depois eu voltei e ele já tava ali. Ó, os caras tá só aqui em raio, tropa. Os caras agora ficam preocupados em raidar com o Bomboy, né, galera? Só que aqui, tropa, não compensa muito você raidar com o Bomboy no começo. Poxa, os caras ficam tudo bem esperando, né, tropa? Virou a civilização, os caras já upam tudo. Estão se vendo pra você ficar rajando essas bases assim. Opa, chegou gente aqui. Platino! Ai, cara, eu só tenho três munição, tropa. Sai do lumbi, feliz. Olha, Platino! Chegou o liberadão, liberadão. Vai, não, 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 é, Ratino. Vai, meu amor de Deus. Acabou as balas. Ah, que merda. Mais um tiro só, tropa. Vem, se eu tô muito feliz aí. Eu vou ali buscar meu resto, muito, tropa. Ó o Platino aqui. Vai, Platino! Soca, liberadão, liberadão. Morreu igual bosta. Por que você não foi embora, Platino? Você pega o loot e fica aí, igual doido? Vai embora, Platino. Acho que ele nem pegou o loot, coisa nenhuma. É, não pegou o loot, não. O loot tá lá ainda. Vamos lá buscar rapidinho. O amigo dele já não tá no repórter. Ó, bom, o amigo dele foi mais esperto, né? Pegou o loot e vazou na braquiada, bem. Acho que se for, é buscar cartão, tropa. Não, mas eu já fiz a sala. Ai, gumbi, feliz. Cada vindo ali, você não corre lá atrás dele, né? Aí o alfa chega, aí você corre lá atrás, né, bem? Não é essa, né, tropa? É o mel, né? Porque o alfa é doce, bem. Aí o zumbi não pode ver o alfa, ele já vem correndo pra lá, né? Platino. É o melzinho, bem. Bom, vamos embora, tropa. Vamos ver se já vai fazer a sala roxa agora. Vamos ver se a gente consegue aí um explosivo. E aí vamos começar a raidar com dinamite já, tropa. Aí, galera. Fazer a nossa primeira sala roxa aqui, né, bem? O que a gente consegue, tropa? Será que a gente vai conseguir, tropa? Tomara que, galera, se vir uma dinamite já tá bom demais. Tropa, virou a civilização como vocês viram, porém não deu uma hora da tarde ainda, tá, galera? Então eu vou quebrar essas caixas aqui, ó, pra ter certeza, ó. É isso mesmo, tropa. Então não adianta esperar virar a civilização, tá? Tem que esperar virar uma hora da tarde, tropa, do outro dia. Ou seja, virar 24 horas como qualquer outro servidor, tá, galera? E aí sim você faz a sala de cartão roxa, tá? E aí, galera. Amanhã tem muito raid, bem. Valeu e tchau, obrigado. Fui.